Hoje nós vamos jogar com o Contador de Câncer, com a sua build mais foda que tem, que é com ele sem upskill. Tudo um, e vocês vão ver se ele é bom ou não na minha análise, e também vocês verem um pouquinho de gameplay dele no vídeo de hoje. Bem-vindos, cabelos do Amazonas, é mais um vídeo do canal do Neng Sansei Awakening. Então bora conferir esse cara que tá com os status fantásticos, inclusive, né, porque como ele veio de um templo novo. O oitavo sentido dele tá bem defasado, então eu dei o pay 2 aqui, inclusive eu joguei ele em live mais ou menos uma hora, sem upskill aqui praticamente, né. Mas vai sair algumas gameplays futuras aí dessa live, nos cortes e tal, mas enfim, vocês vão ver agora como é que vai ser. Cara, eu gostei, eu gostei dele, sem upskill, ele ficou bem efetivo. Qual o lance dele? É que ele se joga somente como controlador, ele não causa dano, tá certo? Qual é a malícia dele daqui, que eu percebi? Tipo, quando é pra silenciar, é 100% de chance pra o alvo silenciar e também tomar um Shabadabadá, que não vai causar dano além do debuff. Como é um ataque em área, é interessante você colocar um cosmo lendário que, tipo, aplica dedo. Eu tava com o desacelerador, mas eu usei uma outra build que tava sem fada do pântano, então socamos dele mesmo e ficou nisso daí. Mas já fica uma sugestão aí pra vocês. Agora, referente aí pro caixão, o inimigo já tem resistência de status e você é acento de status. Como vocês puderam ver, eu não estou com build de Jacinto de status, eu não coloquei águia, não coloquei aqui ceia, porque não tem nem speed nos cosmos. Galera, até pra colocar águia aqui e a galera, tipo, tendo dois testes que a galera aceitou e na proposta pro caixão e resistiram, tá? Isso aí é bem punk, eu vou fazer esse teste aqui, diminuir aí o tanto de speed. Porque, como ele é um personagem de controle, é interessante que ele jogue primeiro, né? Por isso, o desacelerador, né? Desacelerador da speed ao invés de PV, então eu gostei mais dessa build. Coloquei aqui efeito de crítico, por causa que vai combater com o Miro Divino, vai combater com o Hada, né? Como ele é atacante físico, dá ataque em área, então ele pode ativar aí algumas antares do Miro e asas do Hada Manx também. Então, só por isso que coloquei também nossas chamas nele, né? Mas, tudo mono speed, né? Infelizmente. E, vida segue. Mentira, tem esse duplo speed aqui, que eu acho que é um dos poucos que sobrou duplo speed aí pra mim. Então, vamos lá fazer aquela gameplay nos duelos relativos pra vocês darem uma conferida se ele vai ficar efetivo ou não. Eu espero não ter que recorrer a uma replay pra mostrar a efetividade do contador aqui nessa gameplay. Então, vamos enfrentar um Orfeu aí, que eu estou bem hypado, agora sou o Despertar da Armadura no global. Inclusive, em breve, vai ter aí mais algum vídeo de Orfeu que eu vou fazer uma live. Do Orfeu, como eu, ficou um 5-2. No dia mesmo que eu estou gravando esse vídeo, eu vou fazer uma live e tentar montar algumas comp com ele. Fazer aquele crescimento, né? Pro seu... Despertar da Armadura. Estou tendo um problema, as vezes que eu testei, a galera está controlando o contador. Igual aqui, estou com o Yoga, enfrentando o Yoga Divino. O Yoga Divino do cara, acho que está mais rápido que o meu. Está mais rápido que o meu, né? Está no amarelinho aqui. E vamos ver se ele vai controlar o meu contador, né? Porque aí, como vocês vão ver a efetividade dele, se ele não joga, né? Ele só fica como pêssego. Como pêssego é horroroso, porque como ele não tem upskill, então ele não vai ter dano também, né? Aqui vai estar um pouquinho mais difícil. O seu de cima do Yoga vai perecer aqui também. Ele põe na June. Deixa eu ver aqui, eu perdi 2 de energia, né? Flopadíssimo. Mas vamos lá, a gente tem que eliminar esse carinha aqui. Controlamos aqui. Tomamos bastante dano. Vai sobrar bastante coisinha ali para o Milo, né? Mas vida segue. Vamos tentar controlar aqui o nosso amigo. Para que se eu não tivesse perdido meus dois de energia, né? Eu teria conseguido jogar com o Alfredite, mas vida segue. Só está indo na June, né? Cara, se eu perder a minha June aqui... É de roca, velho. Quanto essa galera que está usando roca... A roca dele é 100% também, velho. Aí dificulta, né? Enfrentar um cara com roca 100%. É só os mesmos se o Alfredite quiser dar uma mintada aqui. Se não... Não sei o que será de mim. É, não foi dessa vez, né? Que o Alfredite quis mintar no vídeo. Mas pelo menos vamos esperar aí o Yoga Divino ali... E a sua ação. Quer dizer, se o contador também não perecer, né? Vamos ver o que vai... Vai escolher até que base, né? Vamos ver o que vai escolher, né? Nossa! Existe o... Bom, uma dica aí pra vocês. Se vocês estão vendo, enfrentando um contador... E ele... Não tem muita skill... E ele não tem muita seta de status também... Cara, você pode tentar a sorte... E tentar ir... Na proposta do caixão... E ter essa resistência de status. Igual vocês viram, né? E olha que eu tava de águia e escarlate ali também... Eu não vi quantos acentos de status que eu tenho... Mas vamos tentar esse time... Novamente. Depois eu tento o meu time 2. Ou não, a gente... Inverte aí também. Vamos lá, Taratus... Bonito Taratus... O Tartemis, cara... Com o Saga Maligno, velho. Cara... Pô... Tava lá... A live tava de bolaça, né? Bem razoável. E chega duas vezes direto assim... Ainda bem que eu pedi, Finos, porque... Pô, o cara vem com o Saga Maligno... E também a Pandora... É forçam a amizade demais. Tá com o esconder, ele deve esconder o Saga. E não deu artemis... Tipo, deu uma artemis em uma hora. Agora dá duas artemis em... Jogando direto. Beleza, ele não escondeu, né? Então... Deu um misplay ali. Vida segue. Não se importa, né? Aqui você deve esconder o Saga Maligno. Aqui eu vou... Controlar o Shun. Ou não, né? Vamos ver se ele vai pra proposta... A proposta do caixão. Beleza. Quis beijinho. Ó, já ativei uma asa do Hara, tá vendo? Ó, vamos... Pô, eu não sei o que que eu protejo, né? Vamos proteger aqui. Ele não tá bem upado, seus up skills, coitado. Deixa eu ver, o Milo vai eliminar ele? Acho que o Milo elimina ele. Será que o Saga vai conseguir eliminar meu... A gente esconde ele. Fiquei esperto, a gente esconde ele e protege aqui. Já ativa o escudinho. Aí eu tô pensando se eu gasto... Será que ele vai pular no meu Hara? Não sei se ele vai pular no meu Hara. Mas vamos colocar aqui. Eternal Serenade. Beleza, o Mochirio vai ajudando aí na ativação das asas, né? Vamos ver se tá de rock essa praga. Pelina, menos mal, vai dar dois ataques mesmo. Beleza, ó. Já tô com as quatro asas ali do Hara. Tem esse lance do... Tá praga, hein, velho. Mas vamos ver aqui o que eu consigo fazer aqui. Vou dar um jeito nessa moça aqui. Porra! Virou lenda, porque na Tênis Mita, às vezes, a gente vai garantir que ele vai ficar dormindo. Quer dizer, ela pode exertar, né? O item, não sei o que, né? Mas... Ah, a vida segue. Às vezes, ele não quer resetar, né? A gente vai mandar beijinho aqui pra você. Viu? Ele não resiste, né? Então, tipo... custo zero, dá uma redução de dano, bem a minha boca também. Vou esperar chegar a vez do... Deixa eu ver aqui que eu posso proteger. Eu vou continuar protegendo aqui. Está bem protegida ali a... a Tênis, né? Por causa do próprio Shiryu que ela se coloca. Vai tomar dano, vai tomar dano. A gente vai contar com o Shiryu aqui, mitando. Pode bater no Shiryu aí, que... Matemos também, Tom. E só o Shiryu vai vencer. Beleza, vida segue. Vamos dormir aqui um pouquinho, Radar. Ah, vai fazer aquele combinho dos infernos, né? Mas, peraí. Ele vai ficar invisível, não, né? Acho que o Milo não vai ficar invisível, não, né? Então, beleza. A gente reseta o Milo aqui. E vida segue. Reseta esse combate aqui, ó. Vai começar a dar ataque base de novo. Vai, toma aí também. Caladinho. E aí, ó. Cara, fenomenal. Ainda teria energia aí pra... jogar com mais alguém, por exemplo. Mas vou colocar aqui no Shiryu, porque o Shiryu... Tá. Tá super de boas. Deu pra mostrar pra vocês que o contador é bem interessante. Ou não. É a primeira lá. Vocês viram que deu uma flopada na hora de ir pro caixão. Mas isso aqui a gente tá mostrando ele sem upskill. Tipo assim, é o mínimo do mínimo que você tem pro contador. Fora que eu não tô com o Cosmo refinado. Não estou com o Cosmo também paciente de status. Vamos fazer outra gameplay dele também, não. Tá azul daí, deu pra apresentar. Ótimo aí ele. Eu gostei pra caramba. Eu ainda não fiz treinamento dele. Mas o treinamento dele, eu estou pensando em deixar ele um 3-3-1. Vou aumentar um pouquinho do dano dele aí. E aumentar um pouquinho do acerto de status. E futuramente eu trago uma nova gameplay com o contador 1-3-3-1. Gastando apenas 6 livros. Eu gostei pra caramba da vibe dele. Custo zero. Muito bom. Porque eu consigo usar a build de Yoga Divino, mas ele dois controles. É o custo de 1 de energia. Então, é isso daí o que eu posso dizer pra vocês. Referente ao nosso contador de câncer. Beleza? Comenta aí se você pegou ele. Se você curtiu a vibe dele. E se você opor ele. Com quais combos você joga. E também, como eu poderia dizer assim. Qual upskill você deixou ele. Fechou? Então, é isso. Para mais vídeos. Tem alguns indicados nos cards. Tem esses aí na tela também. E até o próximo vídeo. Valeu. E fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.